Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande, na encosta de um espincão Um cegado papai do viseiro, de ao lado o grande manjerão No quintal tinha um pôr de lenha, um pomar onde as aves cantavam Um coberto com a partal filão, e a traia que o papai ousava De manhã eu ia no paiol, com uma pica de milho pecava Negoviado, que o návram do chão, mori spanta, zaninha, jovmá Outro carro me deu conservado Quatro junta de boi de primeira Quatro cancas dezesseis cabis Encostado no pé da figueira Mão do tala deu linha na vida Fazer compra pra cima nem pira O papai arritando com voos Viu na frente abrindo as porteiras Nós só tínhamos que era pequeno Pela grande prazer da fecada Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partiu pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonial Que acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existe seis coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira treinando pra mim E foram de uma com saudade De um tempo bom que já se foi Mão do tal falara E você es sim, demais chưa gabi Antes da pegueira A uns o der review Pelo de brinquen Ail! 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 Alla listen! Ail! E a bil! fluids! E a ail! E a a tipo, a pouquinho, a place you Looks like you're ي Since your honey